Música Funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços a Petrobras paralisaram as atividades em protesto. Eles reclamam a contratação de pelo menos 80% da mão de obra de fora do Estado e também o não pagamento de direitos trabalhistas. Era por volta das 6 da manhã e os trabalhadores já se manifestavam no Distrito Industrial, zona sul da capital. A categoria reclama o não cumprimento do acordo coletivo feito com as empresas terceirizadas que prestam serviço a Petrobras. Segundo informações da associação da classe, 80% das vagas estão sendo preenchidas por trabalhadores de fora do Estado, sendo que no Amazonas eles reclamam que há mão de obra qualificada. Então esse pessoal todo que está aqui, eles estão reivindicando o direito deles, entendeu? O povo está cansado de se enganar naquele Estado do Amazonas. Uma que essas empresas vêm de fora, elas não querem cumprir. Tanto que se for fazer aqui hoje uma contagem aqui, está dando acho que 10% só daqui do Estado, o resto tudo de fora. A insatisfação é coletiva. Essa demanda a gente já vem lutando há muito tempo, entendeu? Só que eles não vêm cumprindo. E agora nós fizemos um acordo, fomos no Ministério Público e tudo mais e eles acordaram conosco. Só que eles ficham cinco daqui e um monte de lá, quer dizer, hoje inverteu a situação. Quem fica tenta ajudar de alguma forma os colegas que foram desligados da empresa. Nós estamos fazendo essa pequena doação aqui das pessoas que estão dentro para a gente ajudar as pessoas que estão desempregadas. Além de serem substituídos, os trabalhadores também reclamam da falta de pagamento de direitos trabalhistas. Eles querem dar 500 reais, isso na indenização, o povo aqui não aceita, que eles vêm com essas propostas deles, propostas inadequadas, inadequadas, porque a gente tem que trabalhar em cima da lei e eles não estão cumprindo a lei. Os manifestantes prometem novas paralisações. Agora o futebol, atletas da categoria sub-15 já começaram os treinos para o Campeonato Amazonense. A estreia é no próximo dia 18. O meio atacante sub-15 dos meninos da Vila Santos Manaus está empolgado com a classificação do time para o Amazonense da categoria. É uma equipe muito boa. A nossa expectativa é sempre alcançar o nosso objetivo, que é ser campeão. É isso. Está feliz então de poder participar desse time? Sim, sim. Estou muito feliz de participar. Os meninos da Vila Santos Manaus não entram em campo sozinhos na competição, mas em parceria com o São Raimundo, o Tufão da Colina, que cede o nome e o uniforme. Ao todo foram selecionados 30 atletas, 15 do Santos e 15 do São Raimundo para o Campeonato Amazonense de Futebol Sub-15, que inicia no próximo sábado, dia 18. Agora é foco nos treinos. Essa equipe nós já estávamos treinando na escola, iríamos entrar no campeonato com o nome da escola mesmo, mas como não foi possível, a gente fez essa parceria. E aí a gente sabe que tem muitos atletas, mas tinha um número limitado, um número de vagas. E graças a Deus a gente já conseguiu selecionar essa garotada e agora aguardar a estreia do campeonato. Vida de jogador não é fácil não. Tem que treinar muito. É o que afirma o Matheus. De manhã eu tenho escola, realizo meus estudos, aí ao chegar em casa eu almoço e já me preparo para vir ao treino. Mas antes de vir ao treino eu já reviso meus estudos, meus livros, o que eu aprendi no dia a dia e já tento realizar antes de vir ao treino. Para quando chegar em casa já poder descansar, como se deve. A estreia do São Raimundo é no dia 18 contra o Sul América no Estádio da Colina, um clássico galo preto nas categorias de base. Uma pesquisa aponta que mais da metade das famílias brasileiras está endividada. O problema aqui em Manaus começou a ser combatido com um projeto de educação financeira junto às crianças de 6 a 10 anos de idade. O projeto piloto funciona nesta escola, no conjunto Beija-Flor em Flores, zona centro-sul da capital. Surgiu quando os índices de aprovação da garotada diminuíram. Rapidamente o projeto conseguiu elevar os índices de aprovação da escola. Foram 50 dias. E mais. Além da matemática, as crianças passaram a saber como usar o dinheiro com consciência. Trabalha a leitura, a disciplina. Até porque se ele não lê, ele não recebe o valor estipulado pela leitura. Se não sabe a tabuada, também não recebe o valor estipulado pela tabuada. Se não se comporta, também não recebe. Na sala do segundo ano, a aluna que mais arrecadou foi a Ellen, que gastou parte do dinheiro com uma boneca. Eu aprendi mais, então eu ganhei mais dinheiro, ganhei 5 reais do comportamento. E isso é muito legal para mim, porque não só para mim, mas para todos os outros estudantes. Porque isso é muito bom para o estudante aprender a contar as cédulas. E isso é muito legal. O projeto envolveu, inclusive, os pais, que doaram os produtos para a feirinha da escola. Teve bonecas, roupas e até bolo de chocolate. Tentação para os pequenos, orientados a gastar o dinheirinho conscientemente. Vou comprar aquele vestido, comprar aquela boneca lá. Será que vai sobrar dinheiro? Vai. E se sobrar, o que você vai comprar? Vou comprar tudo aqui de bom. Para essa professora, o projeto Dinheirinho foi além das melhorias nas notas das crianças. Os alunos ganharam um aprendizado, que poderão usar para a vida toda. Eles aprenderam a dar valor no que eles vão comprar, né? E conhecendo o valor que o dinheiro tem. Inclusive, foi o que prometeu o Cristiano, que dessa vez só conseguiu arrecadar um real. Mas prometeu conseguir mais para a próxima feira. O que você vai comprar com esse teu real aí? Militos. Militos? E na próxima? Você acha que vai conseguir juntar mais dinheiro? Eu acho que sim. Só depende de você, né? É. Que bacana, né? O Jornal em Tempo termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Música Música E aí Música Música